A vida é mais do que momentos Que já passaram ou que vão passar No calor deste momento gotas caem sobre o tempo E o vento continua a soprar Não se preocupe com o que está por vir A sua voz ainda posso escutar Teu universo é imenso Nem todos conseguem interpretar Mas eu sei que você longe vai Existe algo que eu sempre vou lembrar São os seus traços São os seus traços Cada encontro e descompasso É uma janela para respirar É um sonho que tem pressa e vice-versa Na conversa que a gente continua a criar Não se preocupe com o que está por vir A sua voz ainda posso escutar Pois eu sei que você longe vai Existe algo que eu sempre vou lembrar São os seus traços 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 Pois eu sei que você longe vai Existe algo que eu sempre vou lembrar São os seus traços São os seus traços São os seus traços São os seus traços